Foi instituído nesta quarta-feira o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O grupo terá 26 representantes da sociedade civil e do governo federal. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Cada um desses 26 representantes vão trabalhar no comitê por dois anos. Sobre esse trabalho, eu converso com Fernanda dos Anjos, do Ministério da Justiça. Boa noite, diretora. O comitê vai trabalhar prioritariamente com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas? Boa noite. Sim, o comitê é responsável por monitorar a implementação do plano. Esse nosso segundo plano nacional tem 115 metas que são implementadas por 17 ministérios. Nós ganhamos com esse espaço do comitê uma instância relevante para discutir as diretrizes de por onde caminhar na implementação dessas ações e, ao mesmo tempo, monitorar se, de fato, elas estão sendo implementadas, se demandam aprofundar, teoricamente, sobre algum aspecto. E ganhamos ainda a capacidade de mobilização da sociedade civil para ser parceiras nas ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Agora, neste ano, nós temos Copa do Mundo. A expectativa do Ministério do Esporte é que 600 mil turistas estrangeiros venham ao Brasil para acompanhar o Mundial. Vai ter alguma ação específica por conta desse fluxo grande de turistas estrangeiros aqui para o Brasil? Sim, esse é um tema que demanda, em especial, esclarecimento e orientação à sociedade. Então, para os Jogos da Copa do Mundo, várias ações estão sendo articuladas pelo governo. Então, órgãos como o Ministério do Turismo, a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, estão preparando ações que vão desde a orientação da rede consular fora do Brasil, ou no momento em que o estrangeiro pega o visto para vir ao Brasil, até a nossa rede, que está hoje atuando no enfrentamento ao tráfico de pessoas, produzindo ações de prevenção local nas cidades-sedes da Copa. Como é a realidade desse crime no mundo e no Brasil? Esse é um crime que é considerado o terceiro crime organizado mais rentável no mundo. Os dados ainda são obscuros porque há baixa notificação sobre esse crime no mundo inteiro. No caso brasileiro, nós já identificamos, só entre 2005 e 2011, 465 brasileiros explorados fora do país. Hoje, nós estamos lidando também com a realidade de estrangeiros que estão sendo encontrados em situação de exploração no Brasil, situações de tráfico interno e explorações que vão desde a exploração sexual, a exploração pelo trabalho escravo, a remoção de órgãos, a adoção ilegal e distintas outras formas de violação da dignidade humana. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.